Pra essa receita eu vou precisar mais ou menos de uma xícara dessas de aipim já. Eu fiz tipo de um purê de aipim, sabe? O aipim tava cozido, eu amassei bem e fiz tipo de um purê. Então mais ou menos essa quantidade, tá? Você vai amassar bem o aipim quando ele estiver quente e fazer um purê. Ok? Ó, tem que ficar que nem um purê. Próximo passo, vou colocar uma clara de ovo. Eu já bati ela, tá? Uma clara batida em média assim. Você vai misturar. Uma clara batida. Você pode também colocar, eu não tenho queijo, sabe aqueles queijos americanos, todo raladinho, que ele tem pra vender no mercado? Você pode colocar no meio também pra ficar bem gostoso, só que eu não tenho queijo. Eu vou fazer ele puro, tá? Igual eu vou comer com aquele molhinho que eu fiz, vai ficar uma delícia. Eu não vou colocar nem sal aqui, porque o molhinho já é salgadinho, já tem aquele sabor do limão, do alho, do sal, tem sabor, né? Pronto, já misturei a clara. Vou colocar duas colheres de farinha de trigo. Duas colheres, eu já coloquei aqui dentro. Você vai misturar bem. E agora você vai começar a fazer. Sá. Pois bem, vai tá meio grudento, né? Depois que você começar a amassar. Mas não dá nada, vocês lavam a mão. E aí vocês pegam assim, mais ou menos, com a colher, ó. Comece a fazer umas bolinhas. Ó. Depois de feita a bolinha, você vai passar na farinha. Vocês vão ter um prato com uma farinha pra untar. Aí vocês vão chacoalhar assim com a mão pra tirar o excesso, ó. Tá vendo? Ficou uma bolinha. Ó. Vai ficar assim. Então, pessoal, eu já fiz as minhas bolinhas. Aquela quantidade de aipim, aquele aipim amassado, né? Que eu fiz de pedão porê, deu essa quantidade. Algumas bolinhas ficaram maiores que as outras, mas isso você é quem decide. Tá? Eu fiz meio rapidão, então não deu pra fazer tudo igual. Tá? Não tá perfeito, mas o importante é que fique. Então, meus amigos, eu já coloquei pra fritar. Fritei de um lado, virei do outro. Agora, assim que tiver frito, do meu gosto, eu vou colocar aqui nesse papel toalha pra escorrer a gordura. Depois, eu já coloquei aqui nesse pratinho, a salsinha que eu falei, né? Que é gostoso pra comer com esse bolinho. E vou colocar todos os bolinhos aqui em volta. Agora, gente, acabei de fritar, tá? Coloquei meu molinho aqui do lado. Molinho especial, que é delicioso pra comer com esses bolinhos. Fica uma delícia. Recomendo a todos. Vocês também podem fazer o aipim, cortar ele em tirinhas, fritar e comer com esse molinho, tá? Também fica gostoso, mas... Pra quem quiser fazer um grau, ficar mais bonitinho, pode fazer as bolinhas assim, que fica também muito bom. E ainda vocês podem colocar queijo aqui dentro. Eu não coloquei porque eu não tinha, tá? Mas dá pra colocar queijo, aqueles queijos americanos, assim, todo desfiadinho, sabe? Todo raladinho. Fica uma delícia. Então, eu vou provar um aqui, ó. Hum! Hum, olha que delícia. Hum! Hum, é bom demais. Muito bom. Hum! Hum!